E aí, galera, que energia é essa? Já tá tudo preparado, o som tá regulado Vem pra cá, mano, fazer festa, hein? Eu já acabo no céu Vem pra cá, mano, fazer festa, hein? Vem pra cá, mano, fazer festa, hein? Fica ali! Iê, 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 iê Joga a mão pra cima, grita aí, que é... Já são nove, meia, tô indo, tô pronto Viscita, começa na frente, a galera toda tá indo pra lá Não vai embora, sol, vai chover, mulherada A mistura certa antes da balada Hoje vai ser topo, pode acreditar Cai na cachaça, vê se relaxa Aumenta o som que hoje é dia de beber Cai na cachaça, que fica massa Aumenta o som que hoje é dia de beber Mas tem um beijo que não tem um beijo Você tá muito boa, muito boa, muito boa Tá muito boa, muito boa demais Tá muito boa, muito boa, boa É mexido desse jeito pra frente, pra trás Tá muito boa, muito boa, muito boa Tá muito boa, boa demais Tá muito boa, muito boa, boa É mexido desse jeito pra frente, pra trás E agora eu fiquei doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? Tatuagem no pezinho, a marquinha que eu me fiz Sobe o clorregão, aí se eu pego essa menina E a sonzeira estralando na brinca que ali no lado Tudo que toca ela dança, tô ficando pirado Mas no tal da dança ela é demais, essa é sua As ruas do seu corpo ficam fora do normal Cabelo soltou dentro, eu tô que não me aguento Eu tô passando mais Livre, é o meu jeito de ser Nasci, fui criado desse jeito, vem com o outro me beber Não quer entender Livre, é o meu jeito de amar Eu quero ser sua namorada, só sabendo mais seu parte Que te faz sonhar Ai meu Deus do céu, não tô valendo nada Vista como a minha carinha da placa Mossa, se você acaba me matando Se ele faz ideia do que eu tô imaginando Não se abusa, faz o que quiser de mim Pode me ligar quando estiver afim Não demora, amor, não sabe que você tá vendendo Pode vir com tudo que hoje eu tô vendendo Pode vir com tudo que hoje eu tô vendendo Tão vendendo Demais Pra esfriar a cabeça Diz que tem rosto Diz que tem rosto Diz que tem rosto Eu não tô de brincadeira Eu vou com tudo, eu meto firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ver você temer Eu te ligo e chego a noite, vou com tudo e vai que vai Tem sabor de chocolate, sexo que a gente faz Eu passo dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral descer Eu passo dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu passo dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral descer Pra deixar acontecer Quero ver vocês Quero ver vocês A gente liga pro povo Fala que tá namorando Em casa a semana que vem Deixa o povo falar Que é que tem Eu quero ser lembrado com você Quero ver só vocês Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém E vem com a pássaro A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto